Salve, salve galera aí do canal Seco Tchava Então eu vim trazendo aqui esse vídeo aqui sobre o PS4 que eu vendi Esse aqui já é outro já, que eu comprei O modelo que eu tinha era o modelo FAT, modelo Fosco Esse aqui é o modelo Slim Deixa eu ver aqui Ó, tá aqui Modelo Slim, é Tá aqui o controle eu coloquei separado porque eu vim trazendo a mochila Vou dar um jeito de tirar essa skin aqui Mas o controle tá legal, tá bem Bem novo E Pra surpresa de vocês Eu paguei barato Nesse PS4 Ele tá em perfeito estado Vou até abrir aqui Vamos ver como ele tá aqui Não sei se eu tô vendo o meu lado certo Vou fazer mais uma vez aí Tá aqui Deixa eu levantar aqui Deixa eu pegar esse papelinho aqui Ó, o que ela me deu aqui o jogo Aqui todos os planos do manual O manual Aqui temos o Onde É Versão Masterizada O CD tá aqui dentro do console Tem também o Shadow of Colossus Difícil Deixa eu pegar mais um aqui Uma nota fiscal, né Que pagou Ó, o valor líquido aqui, ó R$1.700 Tem mais papéis aqui, ó Coisa que ninguém precisa ver, né Esse negócio aqui Deixa eu ver Opa, eu vou colocar pra cá Só que eu vou colocar pra cá Tá bom Só isso mesmo, vem Só Não veio nenhuma plus Tá, aí Vamos ver o console aqui agora Dá a ver com o lacre, tá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que não caixa Não, tem não Deixa eu abaixo do lado aqui Eita Deixa eu ver o console Opa Deixa eu ver o console, ó Sentir falta só de um botão aqui Uma borrachinha aqui Mas isso é de menos Deixa eu ver se eu consigo comprar Ó, tá tudo ok Aqui, ó Ok, ok, ok Nossa, que tá Perfeito Deixa eu ver se não caiu a borrachinha Por aqui Não, não caiu a borrachinha Mas eu jurava que eu tinha visto Mas não tá aqui Mas isso é de menos Até que eu consigo Tá perfeito Só tá um pouco de Os tipos Alguma coisa de limpar a panã Vou fazer uma limpeza nele Vou fazer a troca do HD também Que eu acredito que é de 500GB Esse daqui Só dá uma limpeza Então é isso aí Vou voltar com ele ligado já Então tá aqui já Já instalei o PS4 Vou tá ligando ele agora Ah, peraí Eu não encaixei aqui Na tomada direita Agora Aqui, ó Vou dar sinal aqui Vamos ver como tá aqui A instalação tá ok Vou ver quantos meses ele já tem Já de uso Vamos ver aqui Ó, tá perfeito Vamos ver quanto é Quanto de direção esse daqui Cadê o armazenamento Né, 500 Não totalmente Mas é 500 Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Não deixe de se inscrever no canal Comente Valeu